Eu falo aqui ao volante da Chevrolet Spin, modelo que está prestes a completar 10 anos de mercado aqui no Brasil, né? Vale a pena destacar que, apesar de evoluções aí, por exemplo, como o facelift aqui na dianteira, alguns aprimoramentos do conjunto mecânico, a Chevrolet Spin nunca passou aí por um salto geracional completo. Então, basicamente, a gente tem o mesmo carro aí ao longo de quase uma década aqui no Brasil. E é fato que a Spin já clama aqui por uma renovação, se a gente olhar por diversos aspectos, né? Começando mesmo pela motorização, a gente já tem aqui o propulsor 1.8 associado ao câmbio automático de 6 marchas, nos catálogos mais caros aqui da Spin, que é um propulsor que ainda dá conta do recado, mas está longe de entregar a mesma eficiência, que a gente encontra em propulsores mais compactos e sobrealimentados. Se a gente ficar aí mesmo dentro da gama Chevrolet, a gente tem como boas opções os motores 1.0 e 1.2 presentes aí na gama Tracker. E partindo aqui para a cabine, por exemplo, onde a gente mais sente essa idade avançada aqui da Spin, a gente tem, por exemplo, uma central multimídia com uma tela muito pequena, né? Um painel aqui, um design da cabine, que já não é mais dos mais atuais que a gente encontra aqui hoje no mercado. Então, a gente tem aqui o principal argumento da Spin de vendas hoje, é de fato oferecer aí sete lugares e opção de câmbio automático por um dos menores preços que você consegue encontrar hoje aqui no mercado brasileiro, para quem não abre mão dessa combinação aí, tanto em termos de capacidade do número aqui de passageiros, quanto do câmbio automático. A gente tem, por exemplo, no Doblô, né? Tem ainda a opção das três fileiras de assentos, mas o Doblô só entrega e câmbio manual. Então, a gente tem aqui, para quem não abre mão da transmissão automática, só encontra basicamente aqui no Spin a única opção. Mas o modelo aqui, apesar de oferecer um bom espaço interno, é um carro indiscutivelmente versátil para o uso familiar, mas que já clama por uma renovação. Então, falando sobre o futuro aqui do modelo, é fato que a Chevrolet não deverá sair do segmento, a gente pode esperar aí um sucessor aqui para a Spin, a gente não sabe ao certo qual será o caminho que a Chevrolet vai adotar para estabelecer aí qual será esse sucessor da Spin. Muito se fala sobre o Chevrolet Orlando chinês, esse modelo aí, no caso, o Orlando, ele nasceu meio que em conjunto com o Tracker, com o Onix, ele também é construído sobre a plataforma GEM, então não seria muito difícil assim a GM nacionalizar também esse projeto. O Orlando chinês preserva essa proposta muito semelhante à da Spin, ele remete mais a um crossover do que a um SUV propriamente dito, mas conta aí com sete lugares, na China ele tem até a opção híbrida leve, então é um modelo muito mais moderno, mais sofisticado aqui que a Spin. É interessante a Chevrolet preservar, ainda se manter nessa categoria, porque de fato o segmento de SUVs ou crossovers, sete lugares, ele tende a crescer cada vez mais aqui no Brasil, a gente nota que modelos como, por exemplo, o Jeep Commander, o Kawah Cherry, Tiggo 8, eles obtêm aí um sucesso comercial relevante, e a gente nota aí que até, por exemplo, a Renault deve entrar na categoria também com o modelo derivado do Dacia Bigster, aí do conceito aqui no Brasil, ela pode nacionalizar esse modelo definitivo aí, é um rumor muito forte no mercado, então certamente a gente terá aí, em um horizonte mais de médio prazo, um sucessor aqui para a Spin, que aí sim deverá ser um carro bem mais interessante, né? Hoje, por exemplo, eu falo aqui ao volante da Spin 2022, na sua configuração Active 7, que é a mais cara da gama, essa configuração hoje quase encosta e beira os 120 mil reais, e por uma quantia semelhante você já compra, por exemplo, o Chevrolet Tracker aí, em seus catálogos intermediários, até mais completos, então de fato, a Spin basicamente, ela é voltada a quem tem essa necessidade mesmo, um dos sete lugares ou um carro com um porta-malas muito mais espaçoso e a presença do câmbio automático, esse ainda é, continua sendo o principal argumento de venda aqui do modelo.